Os adultos sabem mais que as crianças. A ideia de que os adultos sabem mais que as crianças é um estereótipo amplamente divulgado. No entanto, o conhecimento e a sabedoria não estão necessariamente relacionados à idade. É verdade que com a experiência de vida e a educação formal, os adultos podem ter adquirido um conhecimento técnico mais amplo sobre determinados assuntos. No entanto, isso não significa que eles saibam mais sobre o mundo ou sobre a vida em si. As crianças possuem uma curiosidade natural e uma capacidade de se surpreender com as coisas que os adultos, às vezes, perdem com o tempo. Além disso, as crianças têm a capacidade de imaginar e sonhar sem ser limitadas pelas expectativas e pressões sociais. Isso pode levá-las a terem insights e ideias inovadoras e criativas que os adultos não teriam. Em suma, não podemos dizer que os adultos sabem mais que as crianças, mas sim que eles têm conhecimentos diferentes. O conhecimento e a sabedoria são construídos ao longo da vida através da experiência, educação, reflexão e aprendizado. Portanto, é importante valorizar tanto o conhecimento dos adultos quanto o da infância, pois ambos podem contribuir de forma valiosa para o nosso desenvolvimento pessoal e para a sociedade como um todo.